O mês de março aqui na nossa programação é diferente Sabe, aquele som que você curte? Aquela que não pode faltar, mas de jeito maneira Os sucessos que são um destaque na nossa programação E mais que isso, tem clássico também E tem hit Ah, tem hit Vamos, tem hit Mas tem hit demais aqui A melhor música A melhor sintonia O mês das mulheres também é o mês da música boa Aqui na nossa rádio Se bem que isso acontece o ano todo A rádio que faz bombar o seu mês de março inteirinho É essa aqui A melhor programação de março A melhor sintonia do seu rádio Aثر A mais A mais A mais Tchau, tchau.